Oi galera, beleza? Galera, quem é inscrito meu do último canal, eu fui bloqueado, minha conta foi bloqueada, ela não foi hackeada nada, ela foi bloqueada. Mano, eu tô muito gravando. Ô caralho, tá gravando, caralho, tá gravando, caralho, tá gravando, caralho. Não apareceu aqui em cima, então eu fiquei puto e não sei porque eu tô falando, mas beleza. Vai, 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 vai. Tá gravando, cumpulертв inteiro, caralho, tá gravando, caralho. Dutrint da cordeira, tá gravando, caralho, tá gravando. Vamos embora E galera, já deixa o like aí Porque, ai cara Esqueci de abaixar meu som do jogo O áudio vai bugar Ai galera Quem deixou O Vamos falar Quem deixou o comentário lá no último vídeo Vai levar Vai levar um Vamos falar Vai levar salve aqui, beleza Então salve Para o Pedrinho E outro, eu não lembro o nome Mas no outro vídeo Eu vou levar Eu vou mandar, beleza Para o Jack aqui Nossa, mano Cadê o cara? Cadê o cara? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não É o cara O cara Eu vou vender agora O cara Eita os caras, os caras são muito burros, os caras matavam, eu vou arregaçar, travou, cavou, 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 cavou não, mas agora voltou, ih, cavou, 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 cav E aí 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 Olha a resolução! PAPA! Desgraçado! dicasbmp magnífico musica 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 O que é isso? Tá gravando, hein, galera? Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Só que eu não sabia que é DLC e não é, DLC é o vento. Tá, pô, abre. Mano, se eu matar alguém aqui, eu não... Eu não resolvi isso. Tá gravando. 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 Vamos lá. 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 E galera, no último vídeo, eu li os comentários que teve dois. É, teve um do Pedrinho, Pedrix, que é esse daqui, ó. E tem... Galera, vou terminar... Galera, vou terminar o vídeo por aqui, beleza? E salve pro Diabo, por Pedrinho, deixa um comentário aqui e, lógico, vou colocar o link, viu? Coisa ruim, coisa ruim, tá? Galera, falou, beleza? E até mais, até a tarde ou amanhã. Acho que o teste eu vou gravar com calma, beleza? E galera, e galera, me chama... Galera, falou... E aí, tá? E aí, tá?